Vamos lá, vamos voltar aqui com as nossas informações das ocorrências das últimas 24 horas. Você lembra que a gente estava falando daquele corpo que foi encontrado hoje na parte da manhã, né? Esse corpo aí que foi encontrado com sinais de tortura. O Alfredo Neto está lá na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e traz detalhes. Tem detalhes desse caso, tem novidades nesse caso, Alfredo? Novidades, novidades. A polícia já conseguiu fazer a identificação do corpo. A vítima foi identificada como Sebastião Ferreira Barbosa, 52 anos. Vítima essa que foi sequestrada, torturada, espancada, executada e teve o corpo jogado numa estrada vicinal durante essa madrugada, ali no Cinturão Verde. A motivação e os autores do crime ainda estão sendo investigados. A polícia ainda trata com sigilo para não atrapalhar as investigações. Mas tudo leva a crer, Albert, que teremos novidade no decorrer das próximas 24 horas, porque a Polícia Civil está em campo. A segunda Delegacia de Polícia Civil, que é onde investiga o crime daquela área e também o SIG, Setor de Investigações Gerais, que está dando apoio para a Polícia Civil. Já há uma linha de investigação e a polícia trabalha já com algumas informações extra-oficiais para poder fazer a elucidação desses crimes. Polícia Civil é essa de Três Lagoas, que é uma das que mais faz prisões e ilucidações de crimes de homicídio do Estado e do Brasil. Três Lagoas que vai mostrando eficácia na elucidação de crimes como esse, que infelizmente ocorrem, Albert, porque eles não são pré-anunciados, são feitos na calada da noite, são crimes praticados sorrateiramente e rapidamente por criminosos que não estão ligando com a possibilidade da ação rápida, seja da Polícia Militar, que faz as rondas sustentivas nas vias públicas, ou da Polícia Civil, que tem esse trabalho de inteligência e investigação. A motivação e a autoria, daqui a pouco ou a qualquer momento no RCN67JP News, teremos informações, mas a priori que temos é que a vítima já foi identificada, corpo esse que seria de Sebastião Ferreira Barbosa, que tinha 52 anos, Albert.